E aí gente, voltei. O vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto na descrição do vídeo, é experimentando a nova Fanta Sabor Guaraná. A Coca-Cola vem com esse lançamento Fanta Sabor Guaraná. Como o nosso canal é sobre vlogs, receitas, DIY, faça você mesmo, e também experimentando, achei válido a gente experimentar junto esse assunto que está sendo tão comentado aqui na internet. Em outros países tem várias Fantas, vários sabores de Fanta. Sou louca para experimentar, mas tem que importar. Não tem dinheiro para isso. Tem Fanta Sabor Morango, Fanta Sabor Manga, diversos, gente. Diversos sabores. Fanta Sabor Limão. Gostaria de provar, mas por enquanto vamos provar essa aqui mesmo, que está viável, que tem aqui no Brasil. Pesquisei aqui na internet, ela veio para ficar. O Quat não vai sair de circulação, vai ficar a Fanta e também o Guaraná. Então vamos provar, gente. Vou abrir aqui. Copinho, nome de ferro. Cheirinho de Guaraná tem. Cheiro de Guaraná. Cheiro parece Guaraná Antártica. O cheiro parece de Guaraná Antártica. Suave, bem suave. Diferente do Quat. Não é o mesmo sabor. Muito diferente. E eu prefiro até mesmo que a Coca, porque menos gás, eu acho que a Coca tem muito gás. Se eu provaria, se eu... Provaria não, né, gente? Provei. Se eu compraria de novo? Compraria sim. Preferia até mesmo do que o Quat. E tá no balanço ali entre o Guaraná Antártica. Nota que eu daria para ela. Nota 7,5. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Beijos. Se tiver outro produto que vocês têm interesse que eu experimente aqui no canal, pode falar aqui nos comentários. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto